Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Paulo, eu vou dar aula de literatura para vocês aqui no cursinho. É a minha primeira vez aqui com vocês, então a gente vai fazer... eu vou entrar um pouco no conteúdo e tal, mas antes eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim, tá? Espero que vocês curtam bastante a aula. Eu vou explicar para vocês também qual que é o processo das aulas, qual que é a ideia que eu tive, qual vai ser o desenvolvimento das aulas, espero que vocês acompanhem elas agora virtualmente, mas também acompanhem elas de forma interacional, fazendo perguntas, questionamentos e qualquer outro tipo de relação nas aulas, tá? Entendo que as aulas são construídas por nós, ainda que seja virtualmente, sejamos separados, né? E entender, na verdade, que esse processo é extremamente importante, tá? Para vocês, visto que, né, a gente está fazendo isso aqui exatamente porque a gente quer entrar, pelo menos vocês aí e eu, porque todo mundo aqui está querendo alguma coisa, né? Vocês aí do lado, né? Estão querendo, né, passar no vestibulinho para entrar num colégio que seja melhor, né? Numa escola melhor, já que é escola técnica. E ao mesmo tempo eu estou aqui porque eu quero cada vez mais me apercebio quanto professor, professor, então eu preciso do feedback de vocês para que esse apropessoamento aconteça cada vez mais e ao mesmo tempo também para que seja uma aula divertida, dinâmica, ainda que seja online, que o online, né, essa coisa de ter aulas gravadas não permita que a gente tenha essa interação, né? Já que eu não consigo ouvir vocês, mas se vocês responderem as questões, se vocês fazerem perguntas, participarem, eu vou conseguir trazer esses pontos nas aulas futuras e aí a gente acaba tendo um certo tipo de relação. Então eu peço muito cumprimentimento de vocês, eu acho que isso aqui em relação a combinado, isso é um combinado maior. Eu peço muito cumprimentimento de vocês, entendo que isso daqui que está sendo feito é para que seja melhor para vocês, seja uma estruturação, na verdade, de uma educação melhor e eu acredito numa educação melhor. Então eu não estou aqui para passar meu tempo, né? Isso aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho do qual eu estou dando, doando meu tempo, porque eu acredito que a educação é um ótimo meio, né, para que o indivíduo tenha a possibilidade de se desenvolver, crescer e estruturar. Eu acredito que o conhecimento, né, quando a gente conhece, vai abrindo portas, vai abrindo oportunidades, inclusive, também. Então eu entendo que, exatamente também por estar aqui lecionando para vocês literatura, eu entendo que isso aqui vai abrir muita mente de vocês. E eu espero que essa aula, que seja, essas aulas que nós vamos ter, né, que essa aqui é a primeira e durante o decorrer do semestre, que seja uma boa aula para você enquanto estudante, para você que quer fazer a prova do cursinho, mas que também seja uma boa aula, né, para a sua vida, né, que você lembre do que foi discutido, do que foi trabalhado, até porque, já que estão no vestibulinho, vocês vão ouvir muitas das coisas que a gente vai ver aqui novamente, lá no ensino médio e tudo mais, e aí vocês podem ter, inclusive, uma... um desenvolvimento muito maior e melhor em relação aos outros alunos que podem ser que não tiveram esse mesmo conhecimento que você está tendo agora, tá? Então vamos lá. Primeira parte, então, eu vou me apresentar. Meu nome é Paulo Oliveira, tá? Eu sou professor Paulo Oliveira, sou professor de literatura de vocês, e eu vou dizer para vocês, né, quem eu sou no campo do currículo e profissional, primeiramente, depois eu me apresento, assim, de forma mais pessoal, né? Eu sou professor, sou professor formado, eu já sou licenciado em letras português e língua inglesa pela Unip, não sou muito, assim, bom quanto eu sou em português, em português eu sou muito bom, mas em questão de inglês eu estou me aperfeiçoando, estou fazendo aulas particulares de inglês, para melhorar esse campo, né, mas ainda não está suficiente. Eu poderia lecionar, eu acredito, eu acho que poderia imaginar muito a desenvolver, mas eu acredito que eu quero mais, né, para que eu consiga lecionar a língua inglesa. Mas, então, meu foco maior é português, até porque eu amo a língua portuguesa. Eu estou graduando agora na USP, então, sim, eu já sou formado em letras português e inglês, mas o legal da letras é que a gente pode trabalhar diversas línguas. Por isso, eu escolhi entrar na USP por um sonho, então, enquanto você está tentando se realizar o seu sonho daí, para entrar no METEC, eu realizei o meu sonho lá no ano de 2020, 2019, 2020, ali, de entrar na USP, né, fazer a FUVEST, e conseguir entrar em letras novamente, porque eu amo essa área, então, é a minha prova de que eu realmente estou fazendo o que eu gosto. Mas, agora, uma outra língua, uma língua, inclusive, que é totalmente diferente, assim, não é muito diferente, mas é diferente no sentido de que eu não sei nada, eu nunca estudei, mas eu vou começar a estudar agora junto com a universidade, que é a língua italiana. Então, provavelmente, nas aulas seguintes, né, eu vou trazer para vocês algumas palavras diferenciadas e tal, não só a Buona Cera Catiúsa, né, acho que é Catiúsa, né, Buona Cera, Buona Cera Catiúsa, não apenas, né, mas também trazer outras questões em relação à língua italiana. Eu também sou pós-graduando em neurociência, tá, então, você está tendo, porque que eu quis trazer o meu currículo, né, interessante, porque eu quero mostrar para vocês que vocês não estão aqui simplesmente com alguém legal, interessante, ai, porque essa pessoa está ali passando o tempo, não, eu estou aqui porque eu quero, porque eu desejo, porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, e eu tenho outras coisas para fazer, mas eu acredito que a educação tem um valor, eu acredito que o meu trabalho aqui pode ser extremamente bom, agradável e bastante formidável para a construção, né, de uma educação melhor, né, de um mundo melhor, no caso. Então, eu estou mostrando tudo isso para vocês, para mostrar que eu sou uma pessoa que estou, e sou uma pessoa que está focada na educação, que está aprendendo educação, que está aprendendo também a dar aulas, né, eu acho que o ofício de professor é contínuo, então, continuamente, né, eu vou estar aprendendo, mas isso eu quero dizer para vocês que eu já tenho experiência, né, com quatro anos de experiência, então eu já tenho uma experiência, ainda que eu pareça novo, eu tenho 26 anos, tá, ainda que eu pareça mais novo do que 26, já tenho experiência no campo da educação, e eu faço isso não só porque eu acho que é interessante, até porque por dinheiro não seria tão bom, né, até porque no meio da pandemia, dinheiro não está muito fácil, mas, mas porque eu gosto, e eu amo a educação, isso eu não posso negar, é uma área assim que eu sou apaixonado, tá, e eu quero trazer o outro ponto, que eu trabalho como revisor e corretor de textos, por fora, né, também, aliás, eu gosto da parte de educação, mas eu estou bastante focado nesse campo de revisão, correção de textos e tal, amo gramática e tal, mas aqui a gente vai focar só mais no campo da literatura. Falando sobre aspectos pessoais meus, né, vou trazer algumas questões que eu gosto, né, eu sou apaixonado por filmes, séries e documentários, ixi, o Azinho aqui saiu errado, seria o A caso, né, mas ok, acontece, filmes, séries e documentários, eu sou apaixonado, inclusive eu já fiz um curso de audiovisual, acabei não terminando, né, por questões da vida que aconteceram, mas eu vou voltar provavelmente, inclusive na E-TEC, só pra dizer pra vocês, eu já estudei na E-TEC, fiz um curso técnico na E-TEC, né, inclusive eu sou apaixonado por campo de roteiros, de escrita também, não, me escrevi e tudo mais, né, então eu posso dizer pra vocês, assim, que eu tenho bastante proximidade, eu sei com vocês. Meu filme, meus filmes favoritos, né, ai, de novo, saiu errado aqui, ai, na hora que a gente vai fazer as coisas, a gente não vê direito, aí sai as coisas erradas, eu fico, meu Deus do céu, mas ok, você tá aqui participando junto comigo. Então, meus filmes favoritos, são A Chegada, gente, Arrival, não é o nome inglês, eu amo esse filme, amo esse filme com a Amy Adams, maravilhoso, e pra quem faz letras, pra quem gosta de linguagem, gente, esse filme é muito maravilhoso, tem, tipo, profundidade e profundidade, onde eu vou fazer um trabalho linguístico sobre isso, gente, é uma boa ideia, inclusive. Mama, que é um filme de terror, eu quis trazer Mama e O Lugar Silencioso, que é o meu filme de terror, porque eu sou apaixonado por filmes de terror e filmes de suspense. Eu amo filmes de terror e filmes de suspense, eu acho que eu vejo um filme de terror e um filme de suspense durante toda a semana, se bem que semana passada eu não vi, porque eu vi uma série, eu vi duas séries da Netflix, inclusive, eu vi uma série coreana chamada Sweet Home, se vocês quiserem dar uma assistida, já assistiram, né, que é uma série mais de terror, né, e uma série mais de suspense, na verdade, né, suspense e um pouco de ação, na verdade, bastante ação, na verdade, que é uma série japonesa chamada Alice in Borderland, Alice in Borderland, que é maravilhosa, gente, eu amei, com certeza, essa série é maravilhosa, Sweet Home é legal e tal, mas às vezes eu achei um pouco cansativa, mas Alice in Borderland, essa série japonesa, é, quando acabou, eu falei, eu quero assistir de novo, e uma, é isso, mas voltando agora, eu acho que estou falando de séries, minhas séries favoritas, é a versão americana, tá, inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu tenho, ó, a CGSB da temporada, eu tenho todas as temporadas em DVD, o problema é que na época que eu comprei, DVD era ok, né, agora, inclusive eu comprei na DVD Cultura, que nem existe mais, eu acho, quase, né, mas, só que agora, né, meu Deus, que triste, é, agora não adianta nada, né, porque eu tenho eles em DVD, mas no meu próprio notebook não tem nada de DVD, né, que é tudo agora online, essas coisas, então, faz o que, né, aí só dá aqui como em frente, mas eu amo essa série, a versão americana é maravilhosa, eu assisti várias vezes, horrores, inclusive tem o episódio 18 da primeira temporada, que eu já assisti mais de 30 vezes, e de verdade, já assisti mais de 30 vezes, The Sinner, que é uma série também da Netflix, que eu amo, é com certeza uma das séries favoritas, inclusive eu tô revendo agora novamente, revendo novamente, não é redundante, mas eu tô revendo ela, aí eu vi a terceira temporada há pouco tempo, aí eu tô revendo agora a segunda, e a primeira temporada, eu sou apaixonado por essa série, e é uma série mais de suspense, eu sou apaixonado por a série Breakthrough Kim Schmidt, ainda que a quarta temporada não seja a minha favorita, né, que parece que eles deixaram assim, ah, vamos acabar e tal, mas o filme também eu amei, acho que o filme é maravilhoso, inclusive porque o filme é, tipo, Brothers Net da, da Black Mirror, então você escolhe pra onde que os personagens vão, e eu sou apaixonado, apaixonado, gente, por sitcom da Disney, então eu trouxe a série assim que eu mais amo, é que na verdade, tem duas séries que eu gosto muito, né, sitcom da Disney, que é As Men's the Raven, todo mundo sabe, e Sunny entre estrelas, mas eu trouxe Sunny entre estrelas, porque ela tem um coraçãozinho aqui dentro de mim, assim, que eu acompanhei lá no Disney Channel, então, maravilhoso, mas também As Men's the Raven é maravilhoso, mas eu já assisti Jets, né, Zack Cold, até porque faz muito parte da minha infância, né, hoje eu não assisto Disney Channel mais, né, porque até porque o Disney Channel não é mais daquela coisa que era antes, né, mas o Disney Channel, né, de antigamente, tinha até o programa Zapinzone e tal, eu assistia horrores, eu acompanhei, inclusive, o High School Musical Brasil, Nossa, gente, é maravilhoso, né, na minha época, tipo, a época do High School Musical, o primeiro, o segundo, o terceiro, assim, você vê que eu nunca assisti o terceiro, né, eu só assisti o segundo, o segundo eu assisti várias vezes, inclusive, muito mais que o primeiro, com certeza. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, né, porque eu falo muito, falo muito rápido, então, agora que eu tô me apresentando pra não alugar muito a aula, eu tô tentando falar rápido, pra que, né, fique muito, que não fique muito grande e tal, né, mas eu vou, na hora que eu vou explicar, eu vou falar um pouquinho mais devagar, pelo menos eu vou me esforçar, se vocês acharem que tá muito rápido, depois vocês mandem um alô, assim, pra mim, tá? É, eu sou, eu amo documentários do Discovery ID, o canal, que chama, ah, Discovery ID não, é investigação Discovery, eu sou apaixonado, inclusive, tem no YouTube vários, inclusive, eu não vejo a hora de lançar o Discovery Plus, que eu acho que vai lançar o Discovery Play, alguma coisa do tipo, pra eu, tipo, eu vou, esse eu vou assinar, gente, esse eu vou assinar de verdade, só pra assistir esses documentários, eu sou apaixonado pelo programa Casa de Família, me julguem, tá, eu assisto Casa de Família todo dia, não tem um dia que eu não escuto a voz da Cristina Rocha, ponto, eu sou apaixonado por esse programa, isso eu, sabe muito sobre a minha, é, falar sobre eu, a característica um pouco pessoal, né, eu sou levemente ansioso e irritável, então você percebe que eu falo muito rápido e tal, mas isso não tem a ver tanto com a minha ansiedade, você vê que um pouco, né, levemente, mas eu sou bastante irritado, e isso acaba, eu sou um pouco irritável também, eu sou uma pessoa assim, tipo, às vezes, você tá olhando pra mim, né, você, mas tá acontecendo toda coisa na minha cabeça, que você nem sabe, mas em relação à irritação, é, pra mostrar pra vocês que, eu sou uma pessoa assim, que na sua frente, eu estou, parece que eu não tô nada, gente, você olha pra mim, eu estou super calmo, mas às vezes aconteceu alguma coisa, dentro de mim, que meu Deus, às vezes você me irritou, por exemplo, eu vou ficar na minha, se eu tô assim, falando bastante, aí provavelmente eu estou calmo, agora, se eu parar de falar, é porque provavelmente eu estou incomodado com alguma coisa, eu devo estar irritado, aí eu evito falar, de vez em quando, e eu sou assim, grosso, e eu percebi que eu sou grosso, então, às vezes eu evito falar exatamente por isso, mas a gente vai aprendendo, esse aperfeiçoando, né, gente, não é porque, eu tenho 26 anos, até porque, né, a gente vê tantos adultos aí, fazendo tantas besteiras, girar, né, o presidente da república e outras pessoas, mas então, vamos lá, né, eu não quero entrar nessas questões, até porque cada um tem suas posições, e a aula não é sobre isso, né, se a gente for falar alguma coisa sobre isso, a gente faça isso em outro modo, mas, né, eu vou ser sincero, em algumas coisas, né, mas também, eu sou gentil, eu sou bastante ansioso, então, se vocês precisarem de alguma questão e tal, né, sempre perguntem, participem, eu preciso da participação de vocês, se eu sentir que eu tô fazendo sozinho, provavelmente as aulas não vão ser tão legais, quanto está sendo agora, então, eu preciso que vocês deem o meu retorno, tá, que vocês deem o retorno pra mim, pra eu saber como é que está sendo esse desenvolvimento, então, esse é um pouquinho sobre mim, tá, aí, eu vou falar agora pra vocês, como é que vai ficar a estruturação, assim, que eu pensei na aula, como é que vai ficar a estrutura das aulas da literatura, e o que eu pensei em trazer, até porque, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, eu vi que nós vamos ter seis aulas, porque eu, como eu comecei com vocês a partir de hoje, do dia, eu não tô aqui, deixa eu ver qual é o dia de hoje, dia 17, então, eu acho que eu já perdi uma ou duas aulas com vocês, então, são seis aulas, então, não é muito tempo, pelo menos desse primeiro semestre, pra eu trabalhar com vocês algumas questões, então, eu vou tentar trabalhar o máximo de coisas possível, no tempo que a gente tem, vou tentar que as aulas não sejam muito longas, até porque, aulas muito longas são aulas cansativas, né, essa aula, primeiramente, pode ser um pouco mais longa, porque eu me apresentei, mas as outras aulas vão ser, mais ou menos, um pouco mais menor, um pouco mais menor não existe, um pouco menor, né, serão de um tempo menor, mas eu vou sempre trazer, né, essas características, características, tá, ou melhor, eu sempre vou trazer algumas questões em relação à aula e tal, que eu acredito que a aula tem que ser a melhor possível, eu não vou falar sobre tudo, até porque se a gente falar sobre tudo, a gente teria um tempo maior, né, mas eu vou tentar trazer o maior conteúdo possível, e vou ouvir o que vocês têm a me dizer também, às vezes, o que vocês acham interessante pra trazer, eu posso trazer pra vocês, vamos lá, continuar, deixa eu pegar o lênero aqui, a nossa aulas sobre literatura, então, focará sobre arte, então eu não vou falar sobre, ah, movimento literário, sobre escolas literárias, até porque isso vocês vão ver lá no primeiro, no ensino médio, e vão ver quando vocês estiverem fazendo um cursinho pré-vestibular, se vocês quiserem, né, no futuro, e eu acho que como aqui é vestibulinho, e isso não é pedido, né, exatamente, né, essas questões, assim, não são pedidas propriamente, né, dentro do, da prova, então o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com vocês sobre conceito de arte, da literatura enquanto arte, como arte, né, como a gente vê literatura, é por isso que a gente vai trabalhar bastante os gêneros textuais, mais do que trabalhar literatura, os movimentos e tal, a gente vai trabalhar características, vamos trabalhar gêneros textuais, vamos trabalhar gêneros clássicos, que a gente vai ver um pouco sobre épico, lírico, dramático, vamos ver sobre os atuais, né, as poesias, os poemas, né, os gêneros de prosa, tá, então a gente sempre vai ter leituras, tá, que eu acho que eu coloquei uma coisa aqui, mas a gente sempre fala bastante, esturemos um pouco também sobre a linguagem literária, o estilo literário, como é que a gente vê a literatura, como a gente entende a literatura, aqui é mais pra gente ver um arcabouço sobre literatura, que vai dar muita evasão pra vocês, né, entendimento pra vocês quando vocês forem fazer a avaliação, né, porque se tiver algum conceito sobre estilos, características, então a gente vai ver muito mais sobre questões de interpretação literária, do que propriamente de movimento, isso aí vocês vão ver lá no pré-vestibular e no ensino médio, tá, a gente vai ver um pouco também sobre figuras de linguagem, que isso sempre pedem nas aulas de literatura, né, pelo menos nas provas, inclusive eu tava olhando a prova, então eles pedem, então a gente vai ver um pouco também sobre figuras de linguagem, inclusive deixa eu anotar aqui, figuras de linguagem, porque eu acabei não anotando. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre elas, né, sempre pensando no tempo que a gente tem, né. Veremos também sobre características histórias, sociais, que a literatura traz, né, quanto é a arte. Aí eu vou falar pra vocês como é que vai ser o movimento, né, sobre a estruturação da aula, né, que eu até anotei aqui pra mim, né. As nossas aulas serão compostas de aulas expositivas, que serão exatamente essas aulas gravadas, assim, então, onde eu vou expor pra vocês o conteúdo, né, a dinâmica, né, sobre o que eu achei interessante pra trazer pra vocês no conceito de literatura, que é interessante ser discutido, ser pensado, ser refletido dentro desse cursinho de vestibulinho, e o que pedem também dentro das interpretações interárias presentes nas avaliações de vestibulinho. A gente sempre vai fazer a leitura de um texto toda semana, tá? E aí eu vou... Primeiro eu vou explicar a parte dos exercícios, e aí eu vou explicar como é que vai fazer essa questão de leitura, tá? Mas... E depois a gente vai ter exercícios. Aí, qual é a minha ideia? A gente vai selecionar dois tipos de exercícios. O primeiro tipo de exercício são exercícios livres, ou seja, são exercícios que eu vou pegar, que eu vou montar, que eu vou pegar de outros livros didáticos, que eu acho que é interessante pra gente ter um aprofundamento do conceito que foram tratados na aula. E depois, o outro tipo de exercício, que são exercícios de vestibulinho. Então, esses exercícios que eu vou pegar do próprio vestibulinho, né, da ETEC, e eu vou trazer pra vocês. Então, eu vou lá na prova do vestibulinho, vou procurar os exercícios, vou ver aqueles que são mais adequados, presente ao conteúdo ao qual eu estou trabalhando. E não se preocupe, não vão ser muitos. Eu coloquei dois tipos de exercícios, mas provavelmente vão ser quatro exercícios. Dois exercícios livres, e dois exercícios do vestibulinho. E exercícios de vestibulinho normalmente são de alternativas, na verdade, eles são de alternativas, né, até porque o vestibulinho é de alternativa. E as discussões que vocês tiverem a respeito dessas alternativas, aí a gente vai fazer durante a aula, né. Nas aulas expositivas, eu vou retomar um pouco os exercícios, pelo menos de forma, né, que sejam cinco minutos, sete minutos antes, só pra dar a resposta pra vocês, porque eu não vou apresentar a resposta pra vocês lá. Eu vou primeiro dar a aula, e vocês vão ter que ver a aula pra vocês saberem qual que é a resposta. E aí eu forço vocês a assistirem a aula, essa é a minha ideia, entendeu? Já tem que entender como é que eu sou. E sim, a gente vai ter a leitura toda semana. E qual que é a minha ideia? Toda semana a gente vai ter um texto literário pra fazer a leitura, e a gente vai fazer uma discussão. Você fala, professor, mas como é que a gente vai fazer uma discussão? É a minha ideia, né, porque eu tava, assim, procurando vários tipos de formas da gente fazer essa discussão. Eu pensei em utilizar o espaço do Classroom. O Classroom é um espaço muito interessante pra trabalhar. Então eu vou mostrar depois pra vocês como é que vai ser esse processo, tá? Mas é só pra vocês dizerem que vai ter, e a gente vai fazer uma breve discussão lá dentro do Classroom, como se fosse comentários. Mas vai ser isso, aulas expositivas, e aí nas aulas expositivas eu vou apresentar o conteúdo, e vou também fazer a correção, né, dos exercícios que eu passei na semana anterior. A gente vai fazer sempre leituras e discussão, né, no Google Classroom, em comentários de algum tipo de texto. E a gente vai ter dois tipos de exercícios que eu vou apresentar pra vocês dentro de um formulário. Então, um formulário inteiro com todos os exercícios. Vocês vão fazer ali, enviar pra mim, tá? Então vamos lá. Começando agora sobre o conteúdo em si. A gente vai falar um pouco sobre arte e representação. Eu deixei, então, essa frase aqui, do Nietzsche, né, do Nietzsche, temos a arte para não morrer da verdade, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a arte, sobre o que a gente tem por arte, né, esse valor da arte quanto a representação de alguma visão do ser humano, né, tanto da visão da realidade como da visão do inconsciente, do íntimo, como é que a arte, ela traz, né? Então eu sempre vou trazer aqui pra vocês provavelmente alguns tipos de obras artísticas visuais, né, porque eu quero, porque eu acho que é legal a gente trabalhar esses aspectos visuais dentro dessa aula, né? O que é a arte, afinal, né? Durante muito tempo a arte, né, pelo menos desde a Grécia, isso aqui é quando a gente tem uma uma noção, assim, mais clara do que é arte propriamente, porque antigamente faziam, né, pinturas rumpestres, né, faziam outros tipos de pintura, porque as artes eram mais, não era tanto uma questão de representação, né? A arte antigamente, né, antes da Grécia, pelo menos, né, pelo menos antes da Grécia, digo assim, muito, muito antigamente, lá na época das cavernas e tal, né, a arte era mais tipo por uma questão de manufatura, de fazer as coisas, então eu tinha que fazer uma panela, tinha que fazer uma faca, tinha que fazer alguma coisa, então isso era a arte, a gente pode dizer, não a arte propriamente, mas a gente pode dizer que isso era uma forma, né, o homem trabalhava aquele instrumento, né, de alguma forma, por aquilo que era importante pra ele, né? Mas aí a gente pode dizer que a arte propriamente dita, pelo menos a arte como a gente vê hoje, né, veio da Grécia, até porque não só a arte, né, como a filosofia, a literatura, tudo e tudo mais, toda a relação que a gente tem é uma relação com a Grécia, né? Então a Grécia, lá naquele tempo, né, a arte era a representação do belo, representação daquilo que era, né, representação daquilo que era bonito, então tinha muito conceito do belo e do feio, né? Óbvio que tinham alguns conceitos, percepções dos gregos ali sobre o que é belo e o que não era, mas há muitas das características presentes nesse belo, por exemplo, quando a gente consegue perceber aqui nessa escultura aqui do Laconte e seus filhos, muitas das características estão presentes até hoje, até porque a gente pode perceber que o fato de ser um guerreiro, com esse corpo viril, né, com esse corpo marcado, assim, quando a gente percebe que ele não é uma pessoa que tem um corpo mais gordo, mais enxuto, né, mas que ele tem um... a gente percebe que ele tem um certo movimento e tal, né, a gente percebe que até hoje existe isso, tanto que você vai, por exemplo, procurar... São os homens mais bonitos, né, que todo mundo chama de... Ai, como que é o nome mesmo? Biscoiteira, por exemplo, que a gente vai ver as pessoas que biscoitam lá no Instagram, né? São exatamente essas características, então a gente vê que não é bem assim, né, essa beleza aí, de alguma forma, também veio lá de muito tempo, né, e tudo mais. Então o belo, ele estava condicionado ao conceito de harmonia e proporção, então o belo era muito mais considerado sobre aquilo que é a realidade, então se o artista, ele conseguia demonstrar e apresentar a realidade de alguma forma, era melhor. Então a gente consegue perceber, por exemplo, nessa imagem, que ele representa... tem uma realidade muito grande sobre a questão do corpo dele, é impressionante como você consegue ver aqui, por exemplo, as costelas, né, você consegue ver aqui o peito dele, você consegue ver... olha como você... o cabelo dele, tipo, esse caracolado no cabelo, como ele é detalhado, não só isso, as características também do rosto, a gente consegue perceber que ele está passando por uma dificuldade, então, tipo, era a representação dessa realidade, sabe? O artista era bom quando representava essa realidade, e a gente consegue ver como era detalhado, como era detalhista isso, né? Então a harmonia entre essas formas, então a gente vê que existe uma harmonia, como se fosse uma ideia escultural que a gente tinha sobre que arte, né? E o ideal de beleza na Grécia ganha força na representação dos seres humanos, porque o ser humano era visto como um modelo de perfeição, né? Até porque os deuses, né, eram... é como se aquela ideia cristã, né, que nós somos feitos do barro, mas a forma de Deus, né? Aos detalhes de Deus, como se a gente fosse a continuação da ideia de Deus. Então é a mesma coisa, né? Nós somos a continuação das ideias dos deuses. Então representar o ser humano era representar aquilo que era belo, aquilo que era próximo dos deuses. Então, no século XIX, aí, agora a gente vai dar um pulo muito grande, porque como eu disse, a gente tem pouco tempo, a gente também não está aqui para a aula de artes, né, para a gente entrar em literatura, né? Mas no século XIX, aí, a gente tem uma quebra com isso, porque durante muito tempo a gente tem lá as expressões do barroco, as expressões, é... lá, de Portugal e tal, tem muito essa representação do real, né? Mas aí o romantismo, ele vem com um pouco de quebra disso, né? Onde ele vai começar agora não mais ser aquilo que se vê, essa harmonia de formas. Mas o romantismo, no século XIX, ele traz a questão dos sentimentos. Não é o que o homem vê de forma literal, né? Mas é o que o homem sente. E o que ele sente é que será representado. Então não é aquilo que se vê propriamente dito, mas aquilo é como o ver a partir do campo como se fosse um canal do sentimento, né? E da imaginação. Então mais importante, né? Do que essa literalidade, agora é o eu. É como o homem percebe e sente. E a gente pode dizer que o romantismo, ele tem muita força, né? Da arte até hoje. Do modernismo, da nossa ideia contemporânea quanto à arte. Tanto que hoje fico sempre perguntando o que é arte afinal, né? Eu não vou responder para vocês, tá? Só para vocês saberem o que é arte afinal aqui nessa apresentação. Eu estou trazendo conceitos de arte. Daí fica a seu critério definindo o que é e o que não é. Eu vou trazer aqui arte como representação. Então pode dizer arte é representação. Isso é o que eu estou trazendo. Mas daí você pode pensar várias outras coisas, né? Então o Bela se afasta agora das formas, né? Já que o ser humano ele vê como ele quer, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui do John William Waterhouse que é uma obra romântica você percebe que existe uma questão em relação ao corpo, né? Mas a gente vê aqui principalmente por a questão das cores, sabe? Por a questão de onde a moça está olhando que não é só uma questão de representar a realidade mas é representar um sentimento e o sentimento não está presente, por exemplo, só nela mas nas cores na forma como o rio como o rio aqui, né? está ficadeando né? Nessa, por exemplo, aqui que a gente vê que tem esse navio aqui se quebrando sabe? Que existe uma questão de dor aqui, né? Que está acontecendo então a gente vê que existe uma questão de sentimento que está sendo trabalhada aqui que não é simplesmente representar a realidade de ponto, né? Mas que o artista escolheu essas cores porque essas cores representam um campo mais melancólico, né? Que são cores mais quentes aqui, né? Mas não são cores quentes tipo um amarelo que é super alegre, né? Mas é uma cor quente um pouco mais pra baixo, né? Então a gente consegue perceber que parece que ela, inclusive a cor do cabelo dela, né? E essas características que ela tem com a tonalidade parece que ela se mistura também com esse com o navio aqui com a pedra parece que tudo se mistura como se fosse um só Então a gente vê que já não é mais só representar a realidade, né? Mas é uma outra identidade que o artista está querendo construir Aí no século XX, né? Quando a gente tem uma ruptura muito maior que todo mundo conhece, né? O modernismo, né? Mas principalmente o pós-contemporâneo, né? A gente pode dizer que tem bastante coisa hoje que são bem loucas Mas o modernismo, né? O danaísmo que vocês devem ter ouvido falar Que é quando a gente tem uma quebra muito grande sobre essa literalidade da arte, né? Porque a gente vê que o romantismo aqui ele ainda traz umas características do que é o ser humano ainda que ele traz umas características românticas do eu, né? Mas aí o modernismo ele quebra muito mais ao ponto de ele quebrar inclusive a expressão humana, né? Aqui a gente pode dizer que existe uma hipérbole aqui no tamanho, né? Existe ao mesmo tempo que existe uma hipérbole e existe também um diminuto aqui um eufemismo em relação a uma característica humana, né? Então aqui é muito mais a representação realmente do eu, né? O significado do fazer artístico que é novo significado Então artes agora representando o real representando o eu é mais do que isso, né? Mas é a forma como o artista vê e a mensagem que às vezes a mensagem até supera a forma, né? das coisas, né? No século XX Passam também a expressar o movimento Então arte passa a expressar o movimento a luz, a interpretação geométrica das coisas, né? A gente vê essa questão da luz aqui, né? É muito nas obras barrocas Provavelmente vocês vão ver lá no ensino médio Provavelmente não vocês vão ver, né? Mas agora, né? É uma quebra totalmente diferente, né? Agora você você tem uma liberdade muito maior dentro do modivismo no século XX de construir a obra como você achar melhor entendeu? Representando e passando aqueles seus sentimentos, né? Como a gente pode ver aqui nessa obra aqui Guernica e a do Pablo Picasso aqui, que ele tá representando essa questão da guerra que acontecia dentro daquele espaço, né? Daquela cidade E a gente consegue perceber várias figuras aqui que ele transforma com a geometria Mas a gente percebe que existe um caos aqui, né? Ele demonstra esse caos fazendo essa mistura Então tudo se mistura de alguma forma, né? Ainda que não seja a representação do real literalmente existe uma mensagem não é simplesmente ah, eu vou só fazer qualquer coisa, né? Não é simplesmente eu fazer um rabisco Por exemplo, eu fiz um rabisco aqui, ó Aqui, ó Por exemplo, eu fiz um rabisco Nossa, isso é arte Tipo Tem gente que pode dizer que sim Tem gente que pode dizer que não Aí vocês veem aí Eu acho que não, né? Pelo menos pra mim, né? Né? Traz agora também uma questão de Freud porque o Freud traz muito essa questão do inconsciente, né? Então Porque o século XX é interessante porque o modernismo ele começa a vir muitas questões, né? Vem a questão de Freud com a questão da psicologia Então a psicologia começa a se estruturar Então agora as pessoas já não são mais aquelas coisas tão rígidas como eram antes, né? Aquelas castas todo mundo fechado, né? Começa a perceber que esse ser humano é muito mais volúvel e muito mais coisa dinâmico do que que é Então o século XX ele acaba transformando muito, né? Tanto que a gente tem muitas coisas do século XX pra agora, né? Tanto que do século XX pra lá do século XX pra cá é outro é como se fosse outra humanidade As percepções mudaram totalmente Então eles tentam de alguma forma sempre trazer esse eu e esse eu começa a aparecer tanto ao ponto de o artista tentar demonstrar o inconsciente o que se passa lá dentro do que você não consegue nem sentir, né? E aí por isso que a gente fala da questão de Freud que foi Freud assim que trouxe Claro que já existiam pessoas que falavam sobre isso autores que falavam sobre isso antes mas ele acabou ficando mais famoso em relação a isso, né? Até hoje ele tá E a gente tem uma obra aqui do Imigio de Barros, né? Que aí a gente consegue perceber essa questão tanto do inconsciente que aí a gente vê como existe essa quebra totalmente, né? Da representação real das coisas Consegue ver figuras aqui mas você vê que são figuras sem rosto A gente pode ver será que a percepção dele em relação ao ser humano é isso? Então é por isso que eu fiz essa questão inconsciente psicológica, né? A arte pode ser entendida então falando sobre arte, né? A arte pode ser entendida como uma permanente recriação de uma linguagem Então você Porque assim a gente tá premiado de linguagem Então essa garrafa minha aqui é uma linguagem Por que é uma linguagem? Porque ela tem uma mensagem a ser passada Ela tem uma função Eu sei o que ela é Eu poderia chamar ela Poderia falar Isso aqui é um boi Mas isso aqui não é um boi Porque existe um significado significante em relação a isso As características dela como a gente entende isso aqui é que se chama de garrafa Certo? Então eu posso recriar essa linguagem garrafa de qualquer outra forma E ainda assim pode ser, por exemplo um conceito mais artístico que eu posso colocar aqui recriando essa garrafa e construindo ela de uma forma diferenciada E ainda ela não vai deixar de ser uma garrafa por isso, né? Então a arte seria isso É você pegar as diversas linguagens do mundo e recriá-las da forma como você quer se expressar como você percebe aquilo, né? E como é que esse perceber as coisas não é tangível As coisas são tangíveis Mas como você sente e percebe como ela impacta você isso não é tangível Isso acontece só aqui dentro da cabecinha A arte ela pode trazer provocação ela pode trazer reflexão ela pode trazer interrogação ela pode fazer alguma pergunta algum questionamento ela pode fazer você refletir sobre alguma coisa ela pode te provocar sobre alguma coisa ou ela pode simplesmente ser algo para mostrar alguma coisa bonita Sem problema É arte Toda criação pressupõe um criador Então, claro A arte para existir precisa do ser humano Então toda criação criação artística Desculpe, gente Toda criação artística pressupõe um criador E filtra e recria essa realidade Ou seja essa linguagem que ele está vendo E permite a interpretação Então é sempre esse processo O criador que observa o objeto que filtra o objeto e ele cria a realidade Isso é filtrado dentro dele Então ele pega o objeto É como se fosse um filtro Ele filtra nele para depois ele criar uma arte que vai ser visualizada e percebida por nós Os interlocutores Então é um reflexo do mundo do artista Como ele vê e como ele percebe as coisas Tanto como ele percebe de forma literal as coisas Tanto como ele percebe de forma inconsciente de forma psicológica De forma quanto seu íon Sobre essa questão de provocação tem essa obra aqui de Francisco de Goia que é uma obra que fala sobre que é uma obra romântica e mostra aqui o que o Bonaparte o Napoleão Bonaparte estava fazendo nesse campo ali da Europa ali na Espanha e o Francisco traz aqui para demonstrar como que essas pessoas na primeira Bonaparte não se importava com o ser humano com as pessoas ali mostra alguém morto esse homem aqui levantando a gente consegue perceber como não é total demonstração da realidade porque a gente vê que se ele fosse grego ele teria preocupado em mostrar em belamente como é que são essas coisas mas a gente vê que não a gente vê que a pintura a óleo que ele faz aqui é muito é diferente é uma quebra sabe com essa característica do real porque não é real você vai olhar por exemplo a montanha a montanha não é desse jeito exatamente é como ele molda né essa esses instrumentos né da pintura do óleo da tinta como ele deseja pra daí ele construir o ser humano mesmo aqui a gente percebe que as características não são propriamente as literais do ser humano então ele muda alguma coisa mas ainda assim ele traz a anunção e essa questão de provocação é interessante porque aqui ele está tentando provocar e mostrando olha como que você tipo ninguém aqui tem arma ninguém tem nada e eles simplesmente apontam a arma e matam outras pessoas né e a gente consegue perceber até uma questão de a pena que dá dor né que está acontecendo como eles são vistos como ladrões eles não fizeram nada como eles são vistos dessa forma ainda que quem na verdade está com a arma é o outro lado né e eles é que apontam a arma então a gente vê a questão de injustiça e outras coisas né é interessante toda a arte dizerem naquele momento eram diferentes tá então tem que estar inserida num tempo isso é importante porque a gente vai falar isso futuramente nas outras aulas né está inserida num tempo numa cultura num momento histórico em uma tradição né porque por exemplo eu representar uma garrafa no Brasil é diferente de representar uma garrafa nos Estados Unidos representar uma garrafa na China a gente vai ver que são garrafas mas ao mesmo tempo parece que cada um como tem uma visão de garrafa tem uma tradição de uma garrafa tem o quilo que socialmente foi passado pra ele historicamente foi passado pra ele de uma garrafa o que ele vai representar como garrafa pode ser totalmente diferente ainda que seja mesmo objeto é bem interessante isso né então a obra sempre trará a expressão de uma época de uma cultura e provavelmente essa época essa cultura está relacionada ao artista claro aqui por exemplo a gente tem a fonte de Marcel Duchamp que eu trouxe aqui porque é uma é uma obra dadaísta ou seja o que é o dadaísmo assim pra falar assim por cima era um movimento literário que queria quebrar com aqueles padrões assim do que era arte do que não era arte então ele pegava objetos comuns e falava isso é arte acabou então aqui ele pega um pictório e aí seria uma fonte e daí você relaciona como você enquanto interlocutor o que você sente em relação a isso vamos falar agora sobre os agentes da produção artística então o primeiro são o contexto e o autor são os mais importantes que vão permear depois o restante principalmente o ator porque é que o contexto muitas vezes ele acaba vindo antes do autor porque as vezes o autor ele não tem o controle total do contexto até porque nós não temos o controle total do nosso contexto ainda que a gente viva em um lugar a gente não tem controle do que acontece do que sente do que não sente a gente pode sentir triste por uma coisa que aconteceu que a gente não tem qualquer tipo de ação pra evitar aquilo por exemplo por exemplo com a morte de alguém por exemplo então por isso que eu coloquei o contexto e o autor juntos porque tinha uma forma tão interrelacionada um ar sobre o outro a gente pode dizer então o contexto da pista sobre determinada obra então o contexto traz significados e intenções autorais o contexto é que poderia ser exatamente isso que eu falei pra vocês que é o campo da história da época em que aquele autor está a cultura em que ele está inserido a ideologia que ele tem as ideias que ele tem se ele pensa uma coisa do mundo se ele pensa outra isso afeta como é que ele vê e percebe o mundo a religião também que ele tem é importante esse campo da ideologia gente pra vocês saberem que sempre há ideias permeadas dentro de uma obra então tipo principalmente quando é um artista perceba quais são as ideias que ele tem porque ele vai trazer essas ideias presentes ali dentro da obra também não leve e acho que é bom não levar a arte em si como uma verdade entenda a arte como algo questionador e daí você ainda que você entenda as percepções dele você começa a perceber será que faz sentido será que não faz sentido acho que é interessante até pra gente ver essa questão das ideias então o contexto expressa um olhar individual da parte do contexto da obra do artista contribui para um olhar único então ainda que seja por exemplo o mesmo artista mas imagina se esse artista estivesse no Brasil ou os Estados Unidos ou na China seria um tipo mesmo que fosse a mesma pessoa a mesma pessoa mas são contextos diferentes que fariam ele ser uma pessoa totalmente diferente que tivesse as mesmas características se ele fosse a mesma pessoa que um Estados Unidos ou na China com o contexto que ele tem ele seria outra pessoa mesmo tendo as mesmas características não dá pra fazer isso na realidade mas dá pra gente pensar nesse sentido e o autor o autor pode preservar valores e costumes da época com certeza mesmo que você fale assim eu não tenho isso eu não tenho isso eu não tenho preconceito eu não tenho isso você tem porque você está inserido numa época socialmente foi construído nessa época você foi construído dentro de uma família que tem as suas questões seus preconceitos seus pontos muitas vezes você só percebe isso quando você sai da sua bolha se você está por exemplo dentro de uma bolha onde todo mundo pensa igual você acha que está tudo lindo maravilhoso tudo que você acha faz sentido mas você só percebe essa diferença que você tem que nem sempre pode ser ruim às vezes pode ser um ponto ruim mas você só percebe quando você sai dessa bolha que você tem então o autor traz todo esse campo contextual para si então traz valores costumes da época então expressões novos coletivos e social é interessante a gente pensar nisso porque quando a gente for desenvolver no sino médio sobre essa questão de costumes de época e valores a gente consegue ver por exemplo coisas que aconteciam lá em 1800 1900 1600 1700 como é que as pessoas viviam naquele tempo e a obra do artista traz esses valores as verdades que eram percebidas ali então as obras trazem um diálogo com a futura contemporaneidade porque eu trouxe isso porque ele faz um diálogo assim enquanto ele está fazendo nesse momento porque ele vai estar comunicando e apresentando essas características esse contexto que ele está inserindo ao mesmo tempo que quem for ler no futuro vai se relacionar ter esse diálogo e perceber como é que isso se relaciona com ele e o que isso não se relaciona também como é que o mundo se transformou é interessante nesse sentido aí a gente tem toda a arte interage com o público então como eu falei para vocês aqui sobre contexto e autora eu acabei colocando aqui tem o público então toda a arte é o público o artista sim ele pensa no público porque não tem gente que faz arte só para sempre que acha legal interessante e tal mas normalmente quando o artista faz ele quer que outras pessoas vejam sabe o que quer então às vezes ele pensa assim que as pessoas estão pensando sobre isso e daí ele às vezes ah eu vou colocar esse ponto vou atenuar esse ponto mas eu vou dar mais força nesse ponto porque eu quero passar uma mensagem diferente porque ele está presente no contexto e às vezes ele quer passar uma mensagem dentro daquele contexto para aquelas pessoas então ele como interlocutor como se participasse das coisas então o público ele é um interlocutor ele às vezes não sabe que ele está participando da construção dessa obra enquanto o artista está fazendo e a gente pode dizer que até depois quando a obra já está feita o interlocutor o público ele acaba participando também de como se percebe essa obra e às vezes até dando outros significados que às vezes nem o próprio artista está pensando então ele participa da construção no sentido da obra em questão então toda a arte se manifesta em determinada linguagem a gente vê com o texto autor o público e a linguagem então a linguagem que essa obra aqui como que isso vai passar é outro ponto toda obra tem uma linguagem então por exemplo pode ser a música tanto pode ser a música com letra como pode ser simplesmente os instrumentos musicais ou pode ser tipo pode ser a pintura pode ser a literatura utilizando palavras pode ser grafismo pode ser utilizando cinema o audiovisual no geral documentários às vezes você pode usar um telejornal de alguma forma como uma figura audiovisual também vai passar um conceito artístico então tem várias formas várias linguagens que existem no mundo que você pode passar a sua mensagem você escolhe de acordo com aquilo que você sabe enquanto autor e aquilo que você acha que é mais sei lá às vezes você acha que determinada linguagem passa melhor aquilo que você pensa aquilo que você acha por exemplo quem gosta de escrever acha que escrita é bom porque passa melhor as mensagens ele entende ah mas eu prefiro aprender a fazer música tocar cantar porque eu acredito que a música o canto tenha outras variáveis que são mais interessantes é muito do artista da linguagem que ele vai utilizar aí a gente tem estrutura porque se a gente tem uma linguagem a gente tem uma estrutura cada linguagem tem uma estrutura então música por exemplo o rock tem uma estrutura tem um jeito de fazer o samba é um jeito o sertanejo é um jeito então o hindi é um jeito então cada um dentro da linguagem tem vários tipos de estruturas que você pode ver é tipo o que a gente fala sobre tipologia e gênero textual então por exemplo literatura nossa a gente tem texto em poema texto em prosa texto em prosa a gente tem romance a gente tem conto a gente tem cartas a gente tem crônica poema você pode fazer um soneto você pode fazer um poema com versos livres a música pode ser a letra de música pode ser um poema então tem vários tipos de estruturas o cinema como eu falei pra vocês tem um telejornal tem um documentário tem uma série tem um filme tem uma minissérie tem um telefilme tem uma telanovela a gente pode fazer sei lá sonoro utilizando a música por exemplo utilizando recursos sonoros como a telanovela por exemplo então tem várias estruturas que uma arte que a construção dessa arte pode passar e tem o meio que o meio que a gente chama de suporte é por onde ela vai passar é por onde ela vai representar e tudo isso se relaciona de alguma forma por quê? porque tudo isso é importante é importante porque o meio você tem que pensar no meio que dependendo de como essa mensagem vai passar você tem que saber quais instrumentos você pode utilizar não adianta você por exemplo eu quero fazer uma música mas eu quero passar uma pintura não tem como você passar uma pintura usar por exemplo tinta fazendo uma música você teria que utilizar o recurso da música o recurso literário de um poema ou não ter os recursos sonoros que a música permite para você criar essa pintura por exemplo então o meio é importante então aqui a gente tem o contexto de circulação de determinada maneira como a obra se concebe um suporte sei lá pelo rádio pela televisão pelo serviço de streaming por um serviço de podcast tipo Spotify por exemplo imagina você pode colocar um programa de rádio e um programa de Spotify ainda que sejam tipo dois que são programas sonoros só que tipo o rádio tem um jeito o Spotify tem outro jeito são estruturas diferentes então na hora de você pensar às vezes você tem que pensar em estruturas diferentes porque o meio que ele vai passar é diferente por isso que é interessante esses campos da produção artística então a gente pode dizer aqui no geral para a gente fazer um resumo sobre isso então o significado das atenções pode ser reconciliado pelos vários agentes que contribuem para a criação artística então a gente tem o artista a gente tem o contexto toda a arte tem isso artista, contexto público, linguagem estrutura e o meio de circulação e tudo isso de alguma forma se relaciona e faz a construção da obra o artista às vezes ele não pensa em tudo isso ou ele pensa dependendo do artista pelo menos a língua a língua não a arte a gente pode dizer assim aí pode ser com o texto sei lá por exemplo se você vai assistir um filme da Marvel por exemplo uma WandaVision série WandaVision o Ultimato nossa o Ultimato tem artista tem contexto tem público é porque artista pode ser vários artistas mas tem contexto contexto época essas coisas tem público tem o tipo de linguagem tem a estrutura dessa linguagem porque você fala mas é um filme de super herói mas filme de super herói é um tipo de estrutura entendeu mas filme de super herói é para adolescentes filme de super herói para adolescentes é outro tipo de estrutura do que filme de heróis para jovens adultos ou para adultos entendeu muda a estrutura e o meio de circulação vai ser feito no cinema vai passar no streaming tem outras variáveis vai passar na televisão você faz diferente tanto que você fala telefilme por exemplo ou filme ou telefilme filme para televisão tem uma diferença na hora que vai passar então tudo isso intercala com a construção das obras artísticas então aqui é um breve resumo que você pode ter sobre isso então a aula foi isso a gente discutiu sobre arte sobre representação e tudo mais na aula que vem a gente vai entrar mais profundamente sobre a literatura eu queria dar um apanhado sobre arte até porque vocês não tem nenhuma aula de arte então a literatura seria o mais próximo de arte que você tem no vestibulinho então eu queria trazer esse apanhado para a gente realmente entrar nesse aspecto por quê? porque isso aqui que eu falei para vocês sobre arte de contexto tudo isso aqui tem também na obra literária isso aqui tem mas toda obra artística tem mas é importante saber isso aqui porque a gente sempre vai retomar isso de alguma forma sempre sempre para fazer a leitura de ombro você precisa fazer esse tipo de retomada aí a gente vai focar um pouco mais sobre a linguagem literária como é que a literatura é a arte literária e tudo mais a gente vai cada vez se desenvolvendo mais e mais nesses campos artísticos tá bom? aí eu vou mostrar para vocês os exercícios qual foi a ideia que eu pensei na hora de montar os exercícios então eu vou deixa eu entrar aqui vocês estão vendo aqui então o Classroom eu ainda não postei eu vou postar para vocês a gente tem os exercícios que são esses daqui então ó aqui vocês vão ter que colocar o endereço de vocês eu vou colocar qualquer coisa blá 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 arroba blá 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 ponto com aí você coloca o seu nome completo blá 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 aí eu sempre vou colocar dessa forma aqui tá colocando qual é o título da nossa aula para ficar mais fácil para vocês e eu vou deixar a seguinte forma com aula aula 1 para vocês saberem e eu deixo bem organizadinho essa palavra professor é muita coisa não é muita coisa é porque eu tento deixar cada um no seu tópico diferente porque eu acho que fica bem mais organizado aí você continua e aí vocês vão ter aí vai ter a primeira parte desses exercícios livres como eu falei para vocês aí vocês vão falar um pouquinho sobre arte e tal aí a gente vai ver na próxima aula tudo bem deixa eu colocar qualquer coisa aqui blá 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 em seguida vocês vão ter os exercícios aqui de leitura sobre exercícios do vestibulinho que é o que eu falei para vocês e aí no final o que eu vou pedir para vocês eu vou pedir para vocês escreverem se vocês acharem aula legal não acharam legal achou muito isso muito aquilo tragam algumas questões percepções que sejam interessantes para a aula porque aí eu vou desenvolvendo as minhas aulas cada vez futuramente mais com outras questões trazendo outras criagens porque senão eu fico sendo o único porque assim eu preciso saber lembra que a gente falou sobre arte agora a gente precisa ter o público a gente precisa ter o filtro do público para saber como é que eu tenho que fazer essa arte de lecionar então se você não passar para mim eu não vou saber e eu vou explicar para vocês como é que é a questão do aí eu vou deixar a apresentação aqui a apresentação para vocês e a aula vou colocar aqui aula aqui eu coloquei só a apresentação mais de aula e a questão da discussão em grupo então o que vocês vão fazer eu coloquei aqui como material vocês estão vendo que material aqui está aparecendo para vocês vai aparecer a seguinte forma eu tenho aqui um exemplo que é esse daqui vai aparecer a seguinte forma ignore isso daqui então gente eu vou mostrar para vocês como é que é vai aparecer esse daqui aí você vai vir aqui enviar material aí vai aparecer aqui aula 1 discussão em grupo grito então a minha ideia é que vocês vão ter que discutir sobre essa obra o grito aí eu vou deixar para vocês aqui um pequeno vídeo do youtube para dar uma contextualizada para vocês porque aí fica mais fácil para vocês terem uma noção sobre discussão sobre o que vocês acham que porque só meu grito foi criado e desenvolvido aí eu dou aqui um breve apanhado explicando sobre como é que é aí o que você vai fazer você aí vai vir aqui nesse material e vai escrever alguma coisa por exemplo ah eu achei que a obra o grito o grito representa o caminho positivo das coisas das coisas ignorem erros porque eu estou escrevendo bem rapidinho aí você coloca aí você mandou aí outra pessoa aí eu não consigo né outra pessoa vai ver vai falar mas eu achei que era outra coisa blá 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 aí a pessoa vai lá e escreve tá aí eu por exemplo eu sou o professor Paulo né mas aí eu entrei como outro Paulo vou fingir aí eu vou entrar aqui e eu vou ver o material aqui eu vi que você escreveu ah mas eu quero responder ele porque eu acho que eu achei interessante se você quiser responder outro colega você pode responder aí você pode responder tipo o grito o rebre do caminho eu falo ah eu não acho não representa o ódio por exemplo aí você vai lá e você responde e aí vai criar um espaço de discussão eu acho que é interessante pra gente colocar mesmo esses pontos em relação às obras né de como é que é hoje é a minha ideia é que hoje vocês vão falar sobre essa questão sobre essa obra né de física assim essa obra de pintura mas nas próximas aulas sempre serão textos ritos vocês vão ter que ler e eu vou colocar aqui na descrição hoje eu coloquei esse apanhado aqui mas eu vou colocar na descrição o texto vou sempre dizer pra vocês na aula qual é o texto mas eu vou colocar aqui pra vocês qual que é o texto e aí vocês vão ler e vão discutir pra mim falar quais são as percepções eu sempre vou retomar essa questão de contexto essa questão de público essa questão de meio e a gente vai fazer uma discussão sobre a aula né é interessante porque o que que eu quis propor né essa atividade esse exercício da gente fazer isso como se fosse tipo um facebook só que sobre literatura a gente vai discutir sobre textos literários aqui como se fosse também um thread do tweet esse aqui é o nosso thread o nosso comentário de hoje é o grito comentário da semana o thread do Google Sala de Aulas de Literatura entendeu é pra que primeiro porque a gente tá na pandemia a gente não consegue ter esse diálogo propriamente dito né assim muito próximo e também né pra trazer pra vocês é algumas características que eu acho que são interessantes pra pra gente ter um diálogo mesmo né a gente conversar a gente discutir eu tenho uma noção pra vocês eu preciso que vocês participem eu tenho uma noção de vocês né como é que vocês estão vendo a aula como é que vocês estão achando da aula estão gostando não tô gostando tá achando que tá ruim não só isso né pra vocês também colocarem em prática esse estudo da literatura né vocês precisam fazer com que a literatura seja a vida de vocês né que não seja só tipo ai a pessoa fala daquele texto não que vocês façam a gente não consegue fazer a leitura de livros aqui né a gente não tem muito tempo mas eu consigo pelo menos trazer alguns textos pra vocês porque vocês vão fazer a avaliação mas isso aqui é pra vida de vocês também interessante pra gente ter uma comunicação uma aproximação né quem sabe façam amigos aqui essas coisas né aí vocês podem discutir vocês podem trazer ideias falar ah isso aqui eu acho que parece um filme tal uma série tal porque série e filme acho que não não funciona muita gente então é isso gente pra aula de hoje né análise do texto e muito obrigado tá qualquer dúvida eu estou à disposição qualquer dúvida qualquer dúvida eu estou à disposição tá no class podem me perguntar lá e é isso fiquem em paz fiquem bem espero que tenham gostado curtido até mais e aí e aí